Ohaio amados otakus, ou não Oi gente, tudo bom? Estou de volta pra mais um vídeo, pra mais um react E desde já eu peço desculpa por essa voz linda, maravilhosa, ruca Eu estive doente esses dias, ainda estou um pouquinho, por isso né Essa cara que minha maquiagem resolve e essa voz rouca, mas enfim, relevem Por isso que eu passei esses dias sem dar as caras aqui no canal Mas estou melhorzinha hoje, então estou aqui pra gravar pra vocês E gente, como já está aí embaixo no título do vídeo Hoje eu estou aqui pra reagir a um rap novo do Player Taos Que finalmente, finalmente, finalmente está de volta Então, meu Deus, eu quase não acredito quando eu olhei a notificação Chegando do vídeo dele, né, finalmente Estava com muita saudade do Player Taos É um rapper que, meu Deus, gosto muito de paixão E confesso que estava com aquela saudade de ligar essa câmera e gravar o react dos vídeos dele Mas, quando foi ontem, ele nos presenteou com esse vídeo Então eu estou muito ansiosa pra reagir O rap pra terminar de acertar e ficar mais legal ainda é do Saitama Que é um personagem que eu gosto muito, de One Punch Man A ansiedade está a mil, então já deixa teu like aqui nesse vídeo Que é extremamente importante pra o canal ser divulgado Pros vídeos serem recomendados pra vocês Então, deixa o like que é muito importante, tá? E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal Se inscreve aqui embaixo, nossa família está crescendo cada vez mais E eu estou muito feliz por isso Muito, muito grata a todos vocês Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve E aproveita e ativa o sininho pra receber todas as notificações E o meu Instagram também vai estar aparecendo aqui embaixo Pra caso você não me siga, você vai me seguir assim que esse vídeo acabar, tá? Caso vocês queiram também, né? E é isso, minha gente Se é mais enrolações, se é mais delongas Não vamos prolongar esse momento E vamos logo pro react Vem comigo E agora sim, vamos todos reagir ao player tal Saitama One Punch Man Em 3, 2, 1 Sabe quem que tá de volta? Quem? Quem? Player tal, os motherfuckers Ei, tamo junto Vamo aí Aham Aham Mais uma vez É Ei Vem Trazendo pra vocês Saitama Ei Monster Beats Você pode carar, então fica de pé O soco eu preciso pra te derrubar Duvida que sim Duvido que não Essas vilões já cansei de matar Bora tentar Então vamo lá Tira do TED, tô a fim de lutar Não quero seu papo furado Na luta, não venha se apresentar Cansado Cansado é sempre assim Quando eu vou lutar Um golpe já acaba É tipo GG GG Eu vejo o seu fim antes de começar Pensa o que consegue Eu mando GG GG Faço o Neman Faço também Destrói as cidades mas aqui não tem Você não viu? Eu lembro bem Tem tempo nem tempo e salvei Refém Era classe B Tá tudo bem Isso é meu hobby, trabalho também Nem Boris pode me vencer GG GG Tô invencível Em outro nível Eu digo que é impossível Que poder me derrubar Indestrutível Não é difícil E todos esses vilões Só ficam de blá 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 Duas podem vir É um soco e pá Todos contra mim É um soco e pá Eu sei de vocês É um soco e pá Vai tomar É um soco e pá One Punch Man Duas podem vir É um soco e pá Todos contra mim É um soco e pá Eu sei de vocês É um soco e pá Vai tomar One Punch Man Dois treino Faça sem agachamentos Some mais reflexões E o resultado desse treinamento Te levar ao topo em todas as missões Só das KM e abdominais Faça mais sem e não ouse parar Depois se torna aquele herói por hobby Que ninguém no mundo pode te derrotar Porque com um soco só Eu vou te exterminar E sei Não há nenhum vilão Pra me enfrentar Tentar Podem tentar Nunca existe alguém Paro pra mim Eu sempre estive em outro patamar Topo do topo Me chame The King One Punch Te destroy E eles sumirão Temão ao herói Se for o vilão Meu soco corrói Uma constelação E a força do puí Que varre em montanhas Para meteoros Com uma das mãos Mais forte do universo Seu nível pra mim é zero E toda a minha força Pra eles é um mistério Vim pra batalha Te leva ao inferno Se eu punir o decreto Na hora que eu quero Acelero a potência No modo aceitar Mas são fracos demais Pra me tirar do tempo O soco te toma Só toma Sua cara desmancha Eu não roubo e não faço por fama Sentiu a minha toma Que a briga tá ganha O homem de um soco Me chama e sai toma Um golpe normal no final Te supero Alguém a altura É tudo que espero Imagina se eu usasse a potência Obedida na força Do meu soco sério Motherfuckers Filmes podem vir Filmes podem vir É um soco e pá Todos contra mim É um soco e pá Eu sei de vocês É um soco e pá E toma One Punch Man Yeah Pra aqueles que duvidaram É Eu tô de volta Eu vou continuar E nada pode me parar Porque vocês são minha força Tamo junto Vamos lá Gente, essa é a última parte É Eu vou continuar E nada pode me parar Porque vocês são minha força Tamo junto Vamos lá Arrepiou a minha alma Porque eu estava com Muita, muita, muita Saudade Mesmo Então tipo Ai gente Que fofo Gostei muito, muito Do rap De verdade É Eu tava lendo Alguns comentários Eu vi que tinha muita gente Reclamando dessa parte Do pá É um soco e pá E gente Eu amei Né Gosto é relativo Muita gente pode não ter gostado Mas eu particularmente Gostei muito Já fui dando um pá Aqui nesse like Do vídeo do Taos Eu gostei muito De verdade Sério mesmo Eu espero de verdade Do fundo do meu coração Que o Taos continue Que ele não pare Que ele traga mais vídeos Traga mais raps pra gente E vou ficar muito feliz Em ouvi-los E trazer aqui pro canal Também reagir pra vocês Imagina só o Taos Trazendo aí pra gente Uns raps novos De Kimetinho e Yaiba Se ele quisesse fazer Do Noragama Eu também não ia reclamar não Porque assim Né Aquela coisa Mas enfim Eu desejo todo sucesso Do mundo pra ele Espero que ele volte realmente Com tudo E tamo aí Na atividade Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Quero muito saber Os comentários de vocês Que vocês acharam Do vídeo do react Dessa volta do Taos Então deixa tudo aqui Nos comentários Estar que eu vou estar Dando coraçãozinho Lendo todos eles E caso vocês Não sejam inscritos No canal do Taos Que eu acho Extremamente difícil Mas né Minha gente O link do rap Vai estar aqui Na descrição Então é só ir lá Acessar o vídeo original Se inscrever no canal Se inscrever no canal dele E é isso meus amores Um beijo Até o próximo vídeo Ohio E tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON